E aí pessoal, nesse vídeo vou fazer um unboxing deste fone da Apple, o AirPods. Mostrar um pouco aqui da embalagem para vocês. Esse aqui se eu não me engano seria o modelo de primeira geração ainda. Posso tirar a tampinha, a primeira coisa que nós vim aqui, a gente tem os planfetes dele e logo depois ele vem um monte de tapezinhos manuais, né, guia rápido e tal. Quais aparelhos ele funciona, como ele funciona, o sistema que ele precisa. Aqui está ele. E aqui embaixo, ele vem um cabo USB padrão Lightness. Vamos para lá, isso aqui. Vamos abrir aqui. Com uma mão um pouco mais complicada, mas consegue, mas dá um jeito. Aqui está ele, né. Vamos dar uma aproximada aqui. Eu queria que o celular focasse melhor aqui, mas está difícil. Vou tirar um lado aqui. Tem uma escrita aqui embaixo, tá? O modelo deve ser tal. Sensores, saída do som e tal. É bem bacana. Eu estou aqui com um iPad. Esse novo da sexta geração. Deixa eu desbloquear ele aqui. Eu achei bacana que ele está no perto, ele já reconhece. Então, você clica aqui atrás, que ele tem um botãozinho. Eu acho que agora já conectou. Agora é só sair e utilizar. Você colocou no ouvido, ele já identifica. E o bacana é que, quando você usa ou tira ele da partição aqui, ó. Deixa eu ver se focar na tela do iPad. Quando você tira, ele já reconhece que foi tirado e mostra a bateria dos fones individualmente. Se eu fecho aqui, daí ele vai identificar só esse aqui como sendo utilizado. Bem bacaninha. Não quero deixar o vídeo muito comprido. Mas é isso aí. Depois, qualquer coisa, qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários. Falou, pessoal.